Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Zilia Antivírus, versão 1.1. O Zilia é um software desenvolvido por uma empresa com sede na Ucrânia e que oferece proteção antivírus, anti-malware e anti-phishing. Aqui, como vocês podem ver, ele não é um software gratuito. Ele oferece 14 dias de atualização gratuita de sua base de dados. O software está atualizado. Vou agora atualizar a base de dados. A base de dados também está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes três serviços ativos aqui pertencem à Zilia. Ele apresenta um consumo de 226 MB de memória RAM extremamente elevado para um antivírus. Bem, tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este foi detectado pelo Zilia. Vou fazer a opção pela deleção. Este também foi detectado pelo Zilia. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Estou detectado. Este aqui é um malware presente na memória RAM. Amém? Este é um RUGS software que não foi detectado pelo Zillia. Este eu acredito que seja um outro RUGS software. Este link está fora do ar. Aparentemente o link voltou ao ar. Amém? Foi bloqueada a instalação deste software. Agora, vírus detectado, vou deletar. Ok. Este está fora do ar. Neste momento eu sinto uma lentidão. Estou muito grande do computador. E ele está bloqueado. Eu vou tentar desbloqueá-lo e já retorno. Ok. Estou aqui de volta. Vamos dar continuidade ao teste. Vamos lá. 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 RUG. RUG. Vamos lá. 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 OK. Vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Vou agora fazer um escaneamento com o Malwarebytes e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram detectados 5 objetos infectados. Backdoor Bot, Trojan Spy Eyes e o Security Center como chave de registro. Vou remover essas ameaças agora. Ok. Vou agora fazer um escaneamento do computador com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi detectada a presença de duas ameaças, dois arquivos de Trojan. Vou eliminá-las agora com o Hitman Pro. Ok. Bem, vou fazer agora um escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Eraser. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento com o Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, também nada foi encontrado. Bem, finalmente agora, eu vou fazer o escaneamento com o TDSS Killer e também com a ferramenta Gemer. E já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento com o TDSS Killer, nada foi encontrado. E ao final do escaneamento com a ferramenta Gemer, também nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais sobre o Zilia Antivírus, a versão 1.1. Considerando que o Zilia é um software pago, ele obteve um resultado razoável nesse teste. Pois ele não detectou uma boa parte dos links nocivos a que foi exposto. Além disso, utiliza uma quantidade enorme de memória RAM. E não conta com um detector de comportamento. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, www.seumicroseguro.com O meu Twitter é VictorH2007 Muito obrigado pela assistência desse vídeo E até a próxima!